Oi, gente! Hoje eu vou fazer... Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre três lições que eu aprendi... Vem! Vem! Vem, papai! Vem! Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre três lições que eu aprendi com o livro Essencialismo e que me fizeram crescer na internet. Vamos lá? Poxa vida! Se você ainda não me segue aqui no canal, já me segue aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like pra você sempre receber os meus vídeos. Então, vamos lá! A primeira lição é sobre prioridade. Se você não estabelecer prioridades pra você, outras pessoas vão vir com as demandas delas. Então, a sua família vai vir e vai te pedir alguma coisa. Aquele seu amigo vai vir e vai te pedir alguma coisa. Seu chefe vai pedir outra coisa. Ou você vai ficar que nem uma barata tonta, vivendo o sonho dos outros, porque as pessoas estão ali te demandando as coisas e você não consegue focar no que você quer, no seu objetivo. Uma das minhas prioridades que eu sempre falo em todos os meus canais é a minha família. A liberdade, a liberdade de escolha. A liberdade de escolha. Só que por mais que a minha prioridade fosse a minha família e que eu ficasse bastante tempo junto com eles, eu não deixei que eles interferissem nas coisas que eu quero, nas minhas prioridades. Então, eu sempre deixei muito claro o que eu queria e pra eles respeitarem o meu espaço e a minha liberdade. E isso deu super certo. Hoje em dia, eu consigo balancear muito bem e consigo estabelecer prioridade pra que eu possa crescer no digital, pra que eu possa ajudar mais pessoas. E isso me leva a falar do segundo tópico, que é perder pra ganhar. Eu não podia estar chegando e falando sobre todas as coisas. Eu gostaria, queria abraçar o mundo. Mas não dá, a gente tem que saber perder algumas coisas, deixar de lado, deixar pra trás, pra conseguir ganhar em outras coisas. Então, eu, por exemplo, aqui no canal, eu deixei de fazer os vídeos aqui. Isso foi uma dor pra mim, porque eu gosto muito de fazer os vídeos aqui pra galera, vídeos de corrida, é um esporte que eu sou apaixonada. Como vocês viram, eu parei de fazer os vídeos aqui durante a pandemia, porque já não tava fazendo sentido, já que todo mundo tava em casa e eu não poderia incentivar as pessoas a fazer qualquer tipo de esporte na rua. A minha prioridade naquela época mudou. Eu tive que deixar o canal, o contato com vocês que eu tanto gostava, pra poder focar em ajudar outras pessoas. Comecei a ajudar as pessoas que estavam tendo problemas nos negócios delas a crescer a audiência na internet, pra elas conseguirem voltar a vender. Então, naquela época, as pessoas não estavam preocupadas se elas iam ter um pace maior ou menor. Elas estavam preocupadas se elas iam ter comida em casa. E com o meu know-how de internet, de crescer a audiência, eu consegui ajudar muita gente dessa forma. Então, eu deixei de fazer os vídeos no canal pra focar em outro momento. Abri mão de falar sobre o esporte que eu tanto amo, com as pessoas que eu já amo aqui, que a gente criou uma comunidade muito legal, pra falar em outra rede social sobre empreendedorismo, sobre ganho de audiência, como vender pela internet. Então, apesar do canal ter estagnado aqui no YouTube, lá no Instagram eu cresci pra caramba. Eu lancei 12 vezes o meu curso pro Mundo Ver. Alcancei uma comunidade de empreendedores que queriam crescer no digital. Então, eu tive que perder de um lado pra ganhar de outro lado. E a terceira lição é, você é o seu maior patrimônio. Então, por mais que ou eu fale de corrida, ou eu fale de Instagram, os meus valores são os mesmos. Eu me importo muito com a minha saúde, tanto física quanto mental. Eu cuido da minha alimentação. Eu me exercito diariamente, porque isso é um valor muito forte meu. E isso eu sempre passo em todas as minhas redes sociais, porque eu acho que isso muda a vida das pessoas. Ou seja, se você não tá cuidando da sua saúde, se você não tá cuidando da sua cabeça, você não vai chegar a lugar nenhum. O autocuidado de você se olhar, de você se exercitar, de você se amar, isso é muito importante pra gente conseguir seguir em frente. Você é o seu maior patrimônio. Se você não tá bem, as coisas não andam. Tanto na sua família, quanto no seu trabalho, quanto em qualquer área da sua vida. E isso acaba abalando a sua autoconfiança. Então, você não vai conseguir perder pra ganhar. Você não vai conseguir criar suas prioridades, de fato. Dizer não pro que tem que ser dito. Então, essas foram as três lições que eu levei pra minha vida e que me fizeram mudar completamente o meu rumo. Me conta aqui se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like aqui. Já se inscreve aqui no canal. E me conta, você já leu esse livro? Me conta aqui o que você achou dele, tá? Um beijo e corre pra vida! E aí